Tem um varão, pegando na sua mão 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 Quando for pra entrar na sua casa Esse varão vai contigo de mandada Quando for pra entrar na empresa que tu trabalha Esse varão vai contigo de mandada Quando for passar, fazia a decisão Esse varão vai contigo de mandada Quando for aquela visita no hospital se prepara Esse varão vai contigo de mandada Aonde te aprontaram ele vai contigo de mandada Aonde te ferir ele vai contigo de mandada Aonde te machucar ele vai Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Ele vai contigo de mandada Esse varão, pegando na sua casa Mas esse varão vai contigo de mandada Contigo de mandada É de mandada É de mandada A consciência vai te ver passar Não vai entender nada Esse varão que tá contigo de mandada Alguém pensou que pude a vara da carinha Mas esse varão vai contigo de mandada Mas esse varão tá contigo de mandada Esse varão tá contigo de mandada Esse varão vai contigo de mandada Esse lançamento, esse gol de marido Esse varão continua Esse varão vai contigo de mandada Esse valor de mandada Esse varãoippi Aonde te passear esse valor de mandada Você pode glorificar o altíssimo, hein? Conjuntamos a te trompeta!